Outro Fabio aqui, eu achei também, que vai estar no programa Não é Notícia Mais à Noite, lá na Rede TV, é ele reavaliando a possibilidade de concorrer em 2026. O que eu pergunto? Se ele admite reavaliar as hipóteses ou ser alto 100% decidido na cabeça dele de que não vai concorrer, se ele vai descartar? E ele diz, se eu for te responder hoje, eu vou dizer que eu não serei candidato, que eu quero incentivar novas lideranças, cita governadores, ex-governadores que participam do governo dele. Mas aí ele fala que ele tinha consciência de que ele era um candidato com chance de derrotar o Polfonaro em 2022. Aí ele fala, se chegar um momento, uma situação delicada, e se eu tiver saúde, porque ele lembra que ele terá 81 anos de idade, ele diz, entre aspas, eu posso. Portanto, se no cenário político em 2026 não houver surgido até lá uma liderança, alguém capaz, eventualmente, de derrotar um candidato do bolsonarismo da extrema-direita, ele pode ser candidato à reeleição em 2026. Ele fala claramente, eu posso, entre aspas. Eu achei isso forte, porque ele não tinha dito isso até agora. Ele tinha falado na campanha que ele não disputaria a reeleição. Ele já era um candidato, ele não sabia o que ele foi anunciado. Ele já era um candidato.